E aí família, tudo verde com vocês? Uma boa tarde, né? Hoje tem verdão aí, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Tem algumas informações pra vocês, então não vai embora desse vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, gente, é muito importante todas essas etapas. É gratuito, você não paga nada e assim você ajuda o canal. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Barros, né? Eu fiz uma live com vocês durante a semana e tava até esperando aí o Barros dar a entrevista e tal. A gente até fez uma zoeira, a gente brincou durante a live, né? Eu falei que eu estava curiosa pra saber como que funcionava as contratações, né? Como que o Barros fazia essas contratações, né? Porque foi uma zoeira que saiu há um tempo atrás de que ele nem tinha WhatsApp. Eu lhe usava aquele celular tijolão e tal. Então eu descobri. Fiz um vídeo, vou mostrar o vídeo pra vocês e depois a gente volta pra falar das outras informações do Palmeiras e comentar sobre. Fica com o vídeo aí. Fica com o vídeo. Bom, gente, é isso. Gostaram da zoeira? Eu acho que é bacana, né? A gente rir em vez de chorar porque é isso que a gente tem. Com a entrevista dele, aquele dia, né? A mini entrevista, podemos dizer assim, porque foi 5, 6 perguntas respondidas. Deu a entender o que eu fiz análise com vocês ali ao vivo de que o Palmeiras não vai fazer mesmo nenhuma contratação até o final do ano. Porque hoje o Gagliotti, diretoria, enfim, preza mais pelo financeiro e pretende entregar o Palmeiras no azul. Então assim, se a gente se vir uma taça, se a gente erguer uma taça, né? Vier um título aí esse ano, eu acredito que vai ser lucro com o elenco que a gente tem. Que não é um elenco péssimo. É um elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores recentemente. O que me incomoda realmente é a forma com que vários jogadores caíram de rendimento. Então é essa cobrança que a gente precisa ter em cima desses jogadores. E a zoeira não tem fim. Como eu falei, temos que rir pra não chorar, já que o Barros, né? Pra fazer contratações no Palmeiras é de carroça. É verdade, gente. Faltou a carroça pra filmar pra vocês. Deixa aqui o seu comentário sobre isso. Informação sobre hoje, alerta aí pra hoje, né? Como eu falei, tem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e o Palmeiras pega o CRB. Ah, Cássia, mas o Palmeiras leva vantagem. É um time de série B. Eu sei. Como eu sempre falo pra vocês, não gosto de desmerecer adversário e não farei isso dessa vez novamente. É lógico que o Palmeiras, né, no papel tem mais time, em campo também, mas a zebra pode acontecer. Espero que não aconteça. Não quero piadinha hoje de porcos tristes, viu? Por favor. Se vocês não sabem, vou até passar aqui um retrospecto pra vocês. De oito jogos, em véspera e no dia de Corpus Christos, né, que o Palmeiras jogou, de oito, o Palmeiras só venceu um e empatou o outro. O resto foi tudo derrota. Espero que hoje o Palmeiras termine aí com esse tabu, né, porque eu não quero piadinha não. E sobre o alerta, é que assim, eles têm um jogador ali que o Palmeiras precisa tomar cuidado. É o meio de campo deles, o argentino 10, né, um meia, um 10, é o Diego Torres, que é um jogador, inclusive, que é o artilheiro da Copa do Brasil deles. Então, o Palmeiras precisa ter um pouco de cuidado, porque aquele jogador, aquele meia clássico, que arma jogadas, que gosta de bater faltas, né, que bate bem faltas, na verdade, e que faz gols. Então, alerta a marcação em cima desse jogador e lateral esquerdo deles deixa a desejar bastante. Então, é aí que o Palmeiras precisa aproveitar ali, ó, a avenidinha, ó, sair correndo ali. E também o goleiro deles, inclusive o goleiro deles, a torcida tá questionando bastante e o goleiro substituto, né, que estava no lugar do titular, sofreu uma lesão, então vai ser o goleiro questionável. E é isso que entra o Palmeiras chutar pro gol. A bola desvia, ele dá um frango ali, tem que chutar, tem que aproveitar. Se é a deficiência deles, é ali que o Abel, e, né, com certeza deve ter estudado isso, já sabe, né, o jeito que o adversário joga, tem que aproveitar dessa deficiência e chutar. Pega a bola ali do meio de campo, chuta, né, Veiga? Chuta ali de fora da área. Eu acho importante porque é uma bola desviada, um frango do goleiro, entra e a gente sai com uma vitória, que é o importante, né, pra depois ser mais tranquilo aqui em casa. Bom, gente, é isso. Eu volto depois do jogo hoje pra gente fazer o pós-jogo. Deixa aqui embaixo o placar de vocês, a gente se vê aí no pós-jogo, né, espero que feliz. Até mais, família, e avante palestra!